Aula de Arte da professora Mariana Hoje a tarefa é um desenho Nós vamos fazer a letra Bomber do grafite Para isso o material básico é papel, lápis e borracha A palavra que vocês vão fazer tem que ter a ver com o sentimento de vocês em relação ao isolamento A minha palavra vai ser saudade A primeira coisa é planejar o espaço Você pode usar uma régua para isso Ou pode fazer a mão livre Eu vou fazer a mão livre Primeiro eu vou fazer uma linha reta Para marcar o espaço que eu vou utilizar para essa palavra Eu gostaria que vocês usassem o papel quase todo Marquei o início e marquei o final Traçando a minha linha reta Que vocês vão fazer com uma linha bem fininha A minha palavra é saudade Essa palavra tem sete letras Então eu vou dividir esse espaço por sete Eu vou usar tracinhos para marcar essa divisão de espaço Vamos lembrar o que é a letra Bomber É aquela letra gordinha Ela é bem fácil de fazer É o tipo de letras de grafite mais simples que podemos fazer Vamos lá Vou começar com a letra S Lembre-se sempre meninos e meninas Não forcem o lápis Eu estou forçando um pouco mais para a letra aparecer no vídeo Pronto Terminei a minha letra S Agora eu vou fazer o restante das letras Essa letra também é conhecida como letra biscoito Eu vou pegar agora uma canetinha para deixar mais forte esse desenho Eu estou usando uma caneta póstica Mas você pode usar uma canetinha comum Ou mesmo uma caneta bique Agora é a hora de apagar as linhas guias Agora é a hora de colorir Eu vou usar poucas cores Saudades para mim parece azul Então eu vou pintar essa letra com azul Eu vou fazer uma coisa chamada degradê Isso quer dizer que eu vou forçar mais o lápis no início E depois eu vou deixando a mão cada vez mais leve Forçando menos o lápis Fazendo esse efeito de degradê Que é quando a cor começa escura E depois vai clareando Para fazer isso você só precisa forçar mais ou menos o lápis Se você quiser pode usar mais cores Eu resolvi usar só o azul na letra Uma dica legal sobre o lápis de cor É pintar sempre na mesma direção Assim o efeito fica bem melhor Agora a gente vai fazer a outline Que é uma linha externa do grafite Para dar um destaque nessa palavra Eu vou começar traçando a outline de lápis Fazendo aqui umas bolinhas E depois eu vou colorir com o amarelo Eu estou usando uma caneta marcador Que é algo que às vezes a gente tem em casa Mas você pode usar lápis de cor também Eu escolhi o amarelo porque o amarelo junto com o azul dá um destaque Procure sempre usar uma cor de destaque Pronto, finalizando Uma dica também É fazer essa pintura sempre na mesma direção Pronto Ah, não esqueça de pintar dentro das letrinhas Acabei a minha palavra saudade Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou deixar a minha tag Estão lembrados o que é a tag? É a assinatura do grafiteiro A minha é ato Terminei Para concluir a tarefa Você deve me mandar Esse desenho concluído também Beijos